Olha só que notícia espetacular. Você é aposentado, qual que foi o seu aumento? Quanto você recebeu de aumento agora, esse ano? Deve ter recebido um milhão de reais de aumento, né? Uns dois, três mil reais. Quanto de imposto você tem pagado? Tá pagando agora, com o IPVA, com o IPTU. E que a gente ouve lorotas aí dos nossos governantes que falam o seguinte, Ah, nós vamos ter que conter os gastos. Vamos conter os gastos. Pode entrar aqui, senhora. Faz essa cara de palhaça aí mesmo. É, a gente tem que ficar com essa cara mesmo. No próximo domingo, estou falando de aumento, para você ver se não é sacanagem. No próximo domingo, dia 1º de fevereiro, os deputados estaduais eleitos tomam posse. E já com aumento salarial. Olha que maravilha. E não é um aumento de 100, 200 reais, não. Não é de 30 e poucos reais, 90 reais, igual o salário do nosso salário mínimo, quando aumenta, aumenta 60, 50, 70 reais. Mas, ó, é um aumento nojento, vergonhoso. Agora, os nossos deputados, sabe para quanto foi o salário? Sabe quanto aumentou agora? Você acha o que é esse aqui? 5 reais? Mas tem que parar de trabalhar aqui, tem que virar... 5 reais? 50? 500? Não. 5 mil reais de aumento. Você acha que é mentira? Sim. Roda aí. 5 famílias. O presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni, autorizou ontem um aumento de 26,35% nos salários dos 54 parlamentares. Os vencimentos passam dos atuais 20 mil reais para 25.320 reais. Isso sem contar as verbas para despesas, que passam de 31 mil reais por mês para cada deputado. O aumento já era previsto. De acordo com uma lei estadual, sempre quando houver alteração nos vencimentos dos congressistas, os salários dos deputados estaduais também serão reajustados. No Congresso, os salários dos parlamentares subiram de 26 para 33 mil. Preciso falar mais uma coisa? Preciso? Olha, eu vou falar o que eu penso aqui. Vocês não têm um bingo de vergonha na cara. 5 mil reais e lá vai pedrada de aumento? Olha, os caras nem começaram a trabalhar. Para começo de conversa, nem começaram a trabalhar. E quem foi reeleito não fez porcaria nenhuma no passado. Não fez porcaria nenhuma. Porque a gente só vem sofrendo. É só ferro no nosso lombo. E daí agora, é primeiro. Olha que beleza. Os caras vão entrar já com salário com aumento de 5 mil reais. É por isso que você começa o ano pagando IPVA mais caro, IPTU mais caro, um monte de impostos mais caro. É por isso que você paga. Não é para melhorar nada para nós não, cara. Porque para nós a gente não vê nada. Você vê a sua saúde. Onde você mora aí? Fala comigo aqui. Onde você mora? A saúde é boa na cidade onde você mora? Você não tem que reclamar da saúde? Não? Bom, ótimo. Então me fala onde é que eu quero morar aí. Segurança. A segurança onde você está agora é boa? Você não tem problema nenhum de assalto, de furto, de tráfico, de drogas? Igual ontem encontrei um rapaz no centro. Ele falou o seguinte. Ô Cid, eu não aguento mais entrar no meu comércio aqui no Mato Grosso. E os vagabundos estão levando, furtando todo o comércio. Segurança é boa na sua cidade? É. Então parabéns. Fala para mim onde é também que eu quero ir embora para ir. E não é só isso. Educação do teu filho. A escola pública onde o seu filho está estudando é a melhor que tem? Ele vai conseguir lá no futuro bater de frente, no bom sentido, com os alunos que estudam em colégio particular? Vão. Só se for nos Estados Unidos. Porque o ensino público do Brasil é uma porcaria. Nada contra os profissionais, pelo amor de Deus. Porque os profissionais, os professores fazem o que podem. Só que não tem estrutura para trabalhar. Não tem nenhuma. Ganha uma mixaria que o professor, cara, ganha uma miséria. Tem que ficar aí todo ano fazendo greve porque não recebem aumento. É uma mixaria, uma vergonha que se paga para o professor do Brasil. E por quê? Porque os nossos políticos não têm interesse em fazer com que a nossa criançada cresçam mais espertas para lá na frente. Não trombrar com eles e falar o seguinte. Peraí. Peraí. Nós não vamos ser mais aqueles cordeirinhos do passado, não. Então no Brasil não se tem interesse em deixar os políticos, em deixar as crianças espertas. Eles querem a gente submissa. É isso que os políticos querem. Para quê? Para chegar agora e ir lá e colocar a nossa guela abaixo, fazer a gente um link guela abaixo, um aumento de um salário de 5 mil reais. Fala comigo você aí de casa. Você acha justo? Coloca aí. Coloca aí, ó. Para ganhar a camisa aí. Entra no nosso Facebook aqui, ó. Brasil Urgente Londrina e fala lá. Você acha justo? Fala com a gente ali. E o melhor comentário, a gente vai dar uma camisa de quase polícia ainda. Tá? Então coloca lá. Você acha justo um deputado ganhar um aumento desse de 5 mil reais? Você acha? Facebook Brasil Urgente Londrina. Cidinho. Eu vou falar. Não vai ficar nervoso. Alivia. Taca esse tijolo lá na assembleia. Vai lá. Alivia. Alivia. É, chogão, eu ia falar outra coisa aqui. Eu fico revoltado com isso. Sinceramente, eu fico revoltado com esse tipo de sacanagem. Vai ter um monte de deputados que falam. Poxa vida, vocês não ajudam. Eu vou ajudar o quê? Vocês querem uma ajuda boa? Com 5 mil de aumento, não precisa de ajuda de ninguém. Vocês querem uma ajuda? Vocês querem meu salário para vocês também? Olha, eu vou falar um negócio só aqui. Para mim, político, tinha que ganhar um salário mínimo. Tinha que ganhar um salário mínimo. Aí não tinha ninguém trabalhando lá. Porque para esse salário mínimo, ninguém quer. Para vocês, não querem, né? Aumento de 70, 80 reais, para vocês é miséria. Agora, para o cidadão que ganha já essa porcaria do salário mínimo, 70 reais, vocês querem achar, vocês acham que é muita coisa, né? Dá um aumento de salário mínimo. Coloca um salário mínimo de 2 mil reais. Tira de vocês, já que você vai, não, mas se a gente aumentar muito, é um rombo para a previdência. Ah, vai se lascar, rapaz. Para vocês, quando é aumento para a politicagem, para os políticos, daí não afeta em nada. O trouxa aqui que paga. É você que paga, tá? Você está achando que eu estou falando besteira? É você que vai pagar. O que esses caras ganham é um absurdo. Quanto que você ganha por mês, trabalhando todos os dias, feito um condenado aí? Você que está aí, me assistindo agora, ganha 2 mil reais por mês? Dá para você. Paga as contas no pau da viola, né? Sofrendo para pagar as contas, enquanto os caras têm um aumento de 5 mil. Para fazer o quê? Porcaria nenhuma para a gente.